Rabo Calendário 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 Conitaz 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 Temperatura 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 Cedo 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 Ponto 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 Fábula 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 Suave 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 Riz 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 Clique 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 Rabo Calendário 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 Cedo, cedo, ponto, ponto, fábula, fábula, suave, suave. Rir, rir, clique, clique, a fumaça, a fumaça, a fumaça, a fumaça. Partida, 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 partida. Tumscópio, tumscópio, tumscópio. Tráfego, tráfego, tráfego. Ciclo, 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 ciclo. Dragão, 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 dragão. Cão, cão, cão. Período de férias. Período de férias. Período de férias. Período de férias. Avião. 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 Banulho. 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 Fumaça. Fumaça. Partida. Partida Telescópio Telescópio Tráfego Tráfego Ciclo Ciclo Dragão Dragão Cão Cão Período de Férias Período de Férias Avião Avião Barulho Barulho Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Ator 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 Nublado 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 Já 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 Longe 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 Classe 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 Ter 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 Tesouras 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 Brilhante 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 Ciência 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 Eu mesmo Eu mesmo Ator Ator Nublado Nublado Já Já Longe Longe Classe Classe Ter Ter Tesouras Tesouras Brilhante Brilhante Ciência Sugerir 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Informação 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 Metade 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 cheio 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 credito 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 amig amiga amiga poema porcento branco 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 sugerir sugerir por sorte por sorte informação informação metade metade cheio acreditam acreditam amiga poema 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 porcento porcento branco branco desenho animado desenho animado desenho animado desenho animado ton 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 porquê 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 local na rede internet 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 UGISTA 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 CIENTISTA 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 PLANTAR 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 SOPA 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 PRÓPRIUM 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 Guirson, Guirson, Desenho animado, Desenho animado, Tor, 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 Porquê, Porquê, Local na rede internet, Local na rede internet, Logista, Logista, Scientista, Scientista, Plantar, Plantar, Sopa, Sopa, Proprio, Proprio, Guirson, Guirson, Fogo, 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 Vender, 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 Diretor, 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 Artista, 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 Passar, 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 Futuro, 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 Fritar, 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 Info, Fritar Rectângulo 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 Reciclar 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 Relatório 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 Fogo Fogo Vender Vender Diretor Diretor Artista Artista Passar Passar Futuro Futuro Fritar Fritar Retângulo Rectângulo Reciclar 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 Relatório Relatório Borda 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 Masculino 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 Soro Opinião 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 Adiante 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 Descobrir 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 Cibonete 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 Obrigado 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 Exposição 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 Saltar 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 Borda Borda Masculino 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 Soro Soro Opinião 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 Adiante Adiante Descobrir Descobrir Cibonete Cibonete Obrigado Obrigado Exposição Exposição Saltar Milho 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 Azul 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 Cúca 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 Céu 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 Banco 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 Importante Importante Vejo 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 Novo 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 Milho Milho Azul 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 Cúca 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 Céu 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 Mi è Céu Sono gå A Céu 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 Vejo. Novo. Novo. Objetivo. 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 Piloto. 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 Cozinhar. 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 Leve. 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 Imagina. 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 Acima. 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 Forz. 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 Internet. 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 Dinheiro. 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 Diferença. 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 Objetivo. Objetivo. Piloto. Piloto. Cozinhar. Cozinhar. Leve. Leve. Imagine. Imagine. Acima. Acima. Forte. Forte. Internet. Internet. Dinheiro. Dinheiro. Diferença. Diferença. Oi. 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 Viagem. 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 I. 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 Bem-vinda. 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 Aconselhar. Aconselhar 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 Poucos 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 Pintura 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 Resistente 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 Lida 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 Mover 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 Oi Oi Viagem 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 E E E Bem-vinda Bem-vinda Aconselhar 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 Poucos 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 Pintura Pintura Resistente 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 and Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nome 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 Brilho do sol Brilho do sol Brilho do sol Brilho do sol Sepultura 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 Pressa 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 Tipo Tipu 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 Pipa 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 A principal A principal A principal A principal Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nome Nome Brilho do sol Brilho do sol Especial Sepul 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 tipo tipo ganhar ganhar shampoo pipa pipa a principal a principal vestido 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 sussurro 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 diligente 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 sobrevivência 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 para 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 Pobre 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 Mestre 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Orgulhoso 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 Árvora 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 Vestir Vestir Sussurro Sussurro Diligente Diligente Sobrevivência Sobrevivência Para Para Pobre Pobre Mestre 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 Homem de negócios Homem de negócios Orgulhoso Orgulhoso Árvora 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 Sentir 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 Caro 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 Nuvem Núve Pobre Núve� Núvemi 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 Boa 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 Boa. Seguro. 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 Inteligente. 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 Meio. 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 Linha. 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 Engenheiro. 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 Salve. 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 Sentir. Sentir. Caro. Caro. Nuvem. Nuvem. Boa. Boa. Seguro. Seguro. Inteligente. Inteligente. Mãe. Mãe. Linha Linha Engenheiro Engenheiro Salve Salve Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Desaporte 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 Postar 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 Fazer Compras Fazer Compras Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente manhã 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 nós 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 quão 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 mês 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 escorregar 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 um negócio um negócio um negócio passaporte passaporte postar 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 fazer compras fazer compras meio ambiente meio ambiente manhã 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 nós 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 com como 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 mês 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 escorregar 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 saúde 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 agüe 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 Atividade Soldável 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 Quadra 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 Local 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 Anel 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 Durante 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 Elétricum ELETRICUM 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 NAS PROXIMIDADES NAS PROXIMIDADES NAS PROXIMIDADES NAS PROXIMIDADES Perigoso Saúde Saúde Atividade Atividade Saudável Saudável Quadra Quadra Local Local Anel Anel Durante Durante Elétrico Elétrico Nas proximidades Nas proximidades Perigoso Perigoso Cutar 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 Sai 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 Enigma 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 Bole 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 Ovo 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 Rainha Ovo Rainha Segredo Acontecer 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 Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Plástico 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 Cultar Cultar Sem Sem Enigma Enigma Bola Bola Ovo Ovo Rainha Rainha Segredo 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 Acontecer 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 Todo o mundo Todo o mundo Plástico 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 Frente 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 Histórico 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 Estude 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 Venha 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 Violento 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 Falhou 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 Senhor 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 Eltronicum 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 Presidentes 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 Frente Histórico Histórico Espaço Espaço Estude Estude Venha Venha Violento Violento Falhou Falhou Senhor Senhor Eltronicum Eltronicum Presidente Com 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 Ventista 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 Conjunto 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 Toque 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 Planeta 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 Usualmente 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 corredor 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 aqui 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 ordem 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 eu 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 como como dentista dentista conjunto conjunto toque planeta 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 usualmente usualmente corredor 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 aqui 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 ordem ordem eu eu solta 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 proprietário ferrovia 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 sair 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 tigre 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 ENVIAR 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 DIFÍCIL DIFÍCIO 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 EVAÑA 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 PARECE 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 COMPRIMENTAR 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 Proprietário Ferrovia Ferrovia Sair Sair Tigre Tigre Enviar Enviar Difícil Difícil Abelha Abelha Parece Parece Cumprimentar Cumprimentar Aguarde 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 Veículo 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Programador 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 Ouvir 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 Obedecer 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 Criança 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 Minguem 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 Relaxar 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 Parque 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 Aguarde Aguarde Veículo 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Programador Programador Ouvir Obedecer Ouvir Obedecer 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 Relaxar Relaxar Parque Parque Pugas 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Sorte 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 Hamburger 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 Olá 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 Ocultar 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 Luta 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Escorrendo 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 Advogado 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 Pogás Pogás Além disso Além disso Sorte Sorte Hamburger Hamburger Olá Olá Ocultar Ocultar Luta 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 Com licença Com licença Com licença Escorrendo 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 Advogado Advogado Exame 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 Nascermos 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 Treze Três 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 Rocha 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 Sinto-as 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 Procurar 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 Juntos Volta 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 Correr 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 Alimentação 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 Exame 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 Nascermos Nascermos Treze Treze Rocha Rocha Simples Simples Procurar Procurar Juntos 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 Volta 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 Correr Correr Alimentação Alimentação Ventoso 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 Escriturário 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 Em 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 Erros 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Solitário Sluitário 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 Gráfico 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 Estrangeiro 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 Caso 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 Motorista 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 Ventoso Ventoso Escriturário 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 Em Em Erros 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 Qualquer Coisa Qualquer Coisa Solitário Solitário Gráfico gráfico, estrangeiro, estrangeiro, caso, caso, motorista, 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 bumbida, clima, 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 inseto, 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 cidade, 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 teste, 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 soldado, 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 favorito, 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 escritório, 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 Através Remédio 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 Bebida Bebida Clima Clima Inseto Inseto Cidade Cidade Teste Teste Soldado 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 Favorito Favorito Escritório Escritório Através Através Remédio Remédio Todo 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 Feliz 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 Seco 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 Igreja 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 Lírio 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 Claro 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 Honesto 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 Todo Todo Feliz Feliz Nubuloso Nubuloso Seco Seco Estar Estar Igreja Igreja Lírio Lírio Emprestar 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 Claro Claro Honesto Honesto Indiano 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 Fraco 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 Castanho 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 Morando Murando 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 Surpreendente 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 Subtrair 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 Escolher 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 Aceita 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 Ocans 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 Importam 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 Indiano Indiano Fraco 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 Castanho 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 Memorando Memorando Surpreendente 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 Subtrair 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 Importam Símbolo 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 Queimar 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 Osso 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 Rico 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 Facto 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 Friado Tamanho 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 Serviço 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 Velozes 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 Símbolo Símbolo Queimar Queimar Osso Osso Rico Rico Facto Facto Friado Tamanho Tamanho Serviço Serviço Museu Museu Velozes Velozes Torcer 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 As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes Evento 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 Deixei 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 Convite 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 Mercado 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 Inventar 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 Segurança 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 Ilha 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 Amarelo Amarelo Torcer 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 Às vezes Às vezes Evento 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 Deixei 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 Convite Convite Mercado 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 Inventar 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 Segurança Segurança Ilha Ilha Amarelo Amarelo Rota 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 Natureza 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 Sopping 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 Retorna 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 Personagem 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 Introduzir 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Manter 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 Esposa 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 Impressionar 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 Rota 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 Natureza Natureza Sopping Sopping Retorna 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 Personagem Personagem Introduzir Introduzir Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Manter Manter Esposa Esposa Impressionar Impressionar Passado 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 Bilhete 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 Detage 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 Prejuízo 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 Precisar 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 Clássico 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 Estranho 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 Perder-se Clube 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 Ásia 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 Passado Passado Bilhete Bilhete Deitar Deitar Prejuízo Prejuízo Precisar Precisar Clássico Estranho 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 Perder-se Perder-se Clube 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 Asean 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 Coçar 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 Excelente 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 Senhorita 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 Significar 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 Coração 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 Cuidado 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 Bravo 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Exemplo 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 Encelerado 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 Quaçar Quaçar Excelente 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 Senhorita Senhorita Significar 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 Coração 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 Cuidado Cuidado Bravo Bravo Esta noite Esta noite Exemplo Exemplo Ensolarado Ensolarado Mandar 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 Ausente 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 Irmão 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 Círculo Irmão Irmão Círculo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Construir 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 Empurrar 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 Chefoso 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 Chevoso, chevoso, poupar, 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 ainda, ainda. Mandar, mandar, ausente, ausente, irmão. Círculo, círculo. Ao longo, ao longo. Construir. Construir. Empurrar. Empurrar. Chevoso. Chevoso. Poupar. 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 Ainda. Ainda. Tornar-se. 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 Peru. 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 Chão. 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 Engraçado. 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 Crida. 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 Brinquedo. 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 Voluntário 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 Respeito 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 Lavo 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 Tornar-se Tornar-se Peru Chão Chão Engraçado Engraçado Querida Querida Brinquedo Brinquedo Solido Solido Voluntário 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 Respeito Respeito Lavo Lavo Desear 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 Lançar Lançar Vão Lançar Ressal 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 Lançar Anjo, 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 perna, 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 máquina. Máquina, máquina, máquina. Dios, 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 Dios. Comunicar Esquerda 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 Ampla 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 Desear 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 Lançar Rezão 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 Anjo Anjo Perna Perna Máquina Máquina Deus Deus Comunicar Comunicar Esquerda Esquerda Ampla Ampla Atrás 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 Verifica 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 Refeição 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 Adorável Adorável É durável É durável Enquanto 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 Peria 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 Poluir-se Barato 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 Biblioteca 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 Névoa 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 Atrás Atrás Verifica Verifica Refeição Refeição É durável É durável Enquanto Enquanto Parede Parede Poluir-se Poluir-se Barato 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 Biblioteca Biblioteca Névoa 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 Neve Fresco Noite 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Capacete 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 Pinista 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 Lua 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 Baixa 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 Esqueço 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 Neve Fresco Fresco Noite Noite Em linha Rita Em linha Rita Capacete Capacete Pinista Pinista Lua Lua Baixa Esqueço Esqueço Balde 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 Uralha 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 Lento 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 Maio 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 Rosa 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 Tigela 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 Desperdício 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 Buraco 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 Mensagem 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 Bonec de neve Bonec de neve Bonec de neve Bode 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 Uralha Uralha Lento Lento Meio Meio Rosa Rosa Tigela 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 Desperdício Desperdício Buraco Buraco Mensagem 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 Bonec de neve Bonec de neve Bonec de neve Febre 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 Nevado 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 Legal 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Programa 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 Vesibol 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 Construção 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 Implorar 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 Estrada 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 De 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 Febre 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 Nevado Nevado Legal Legal Cartão postal Cartão postal Programa Programa Baseball Baseball Construção Implorar Implorar Estrada Estrada D D Sombrio 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 Sãobrio Selvagem 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 Femoso 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 Outro 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 Lembrar 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 Lição 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 Canto 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 Rápido 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 Frio Frio Distrito 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 Sombrio Sombrio Selvagem Selvagem Famoso Famoso Outro Outro Lembrar Lembrar Lição Lição Canto Canto Rápido Rápido Frio Frio Distrito Distrito Questão 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 Flutuador 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 Mudança 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 Sonolento 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 Que lourosu Que lourosu Personos Leque Que louro Pilaroso Pilaroso Somente 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 Pergar 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 Terra 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 Você 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 Bolo 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 Questão 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 Flutuador Flutuador Mudança 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 Sonolento 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 Quiloroso 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 Somente 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 Pergar Pegar 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 Terra 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 Você 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 Bolo Bolo Con A Música armada Sangre